E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, porque galera, hoje mano, hoje eu vou testar todos os carros da Brakeman Faltou a saveiro do Danilo pra gente testar né Danilo, mas não tá aqui hoje, eu vou testar só a Porsche e a BMW do Portuga Eu nunca dirigi esses carros antes, eu andei na Mercedes que eu aluguei né galera Só que é bem diferente ainda da BMW do Portuga e principalmente da Porsche do Edu Que tem bastante potência, são dois carros assim muito fortes Então hoje como tinha muita gente pedindo, Mike faz um vídeo com a Porsche, Mike faz um vídeo com a BMW Eu tô aqui na casa deles e mano, hoje eles não escapam, eu vou pegar esses carros e a gente vai testar, vai dar um rolê Vocês vão ver o jeito que vai ser, beleza? Só lembrando galera, não esquece, se inscreve aqui no canal pra gente continuar trazendo vídeo pra vocês Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, meio dia, então já se inscreve aqui para tudo que você tá fazendo E se inscreve no canal, beleza? E não esquece também de deixar aquele like monstro Seu comentário também é muito importante, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Então, conto com vocês Agora, vamos pegar aqueles carrinhos ali e vamos experimentar essas belezinhas né mano Uma BMW 320 ano 2017 e uma Porsche 2017 É, se eu não me engano é 2017 também Porsche Panamera Tour B8, mano, é muito forte E a BMW do Portuga também, tá bem modificada Tipo assim, é uma BMW 320 Que ele chipou, ele reprogramou algumas coisas Colocou esse cabo esportivo Então a BMW do Portuga tá andando muito Então, vamos lá agora testar esses dois carros Mano, esse vídeo merece muito like Então, arrebenta o like do vídeo, beleza? Bom, vamos lá agora e vamos testar esses carrinhos lindos aí, beleza? Partiu! Vou experimentar seu carro amigo, você deixa? Vou esconder a chave, vou jogar aqui dentro Vou esconder a chave Você vai jogar no lago? Tá louco Você tem coragem? Eu tenho, tem reserva Quanto que vale uma chave dessa? Eu sei que é cara, da XJ, só por ser codificada, eu sei que já vale mais de mil Então, se eu fosse você, eu não perdi essa chave, tá? Jogar até um c-pulo atrás, né? É, melhor você pagar a franquia do seguro se você perder a chave, tá ligado? Hoje eu quero fazer o seguinte Hoje eu quero testar todos os carros da Brakeman Faltou a saverosa do Danilo, né? E o golzinho, mas... É bambu É bambu Ele vai bater em você e depois vai ficar bravo Esses dias eu falei, tipo, o drone do Edu prendeu em cima dessa árvore aqui, né? Eu falei assim, ô Danilo, onde você tá, mano? Ô, o drone do Edu prendeu em cima da árvore Aí falaram que só com bambu dá pra tirar daí Dá pra você trazer o gol, a savera aqui pra gente tentar tirar o drone Ficou bravo, começou a me xingar Ah, toma, mano, gente Fica louco Ah, mas também, né? Você vai chamar a savera dele de bambu, né? Ah, porque a única coisa que ele ama na vida é os carros Então você tem que... Show o dó dele, é a mesma coisa Você tem que... Você fala da namorada do cara Não, é, agora, mas não sabe também É verdade, ele tá namorando aí agora Deixa quieto, vamos parar Não, ele tá namorando, ele tá namorando Melhor, né? E eu vou começar aqui agora Testando a BMW do nosso amigo Portuga Eu nunca andei, entendeu? Tipo assim, eu peguei a Mercedes Mano, eu já achei a Mercedes muito forte Só que andando com a Mercedes e o Portuga na BMW dele Deu um coco de mim nervoso, mano Então, tipo assim, eu acho que a BMW dele Tá andando muito mais do que a Mercedes E, galera, enquanto o Edu termina o que ele tá fazendo lá No seio dos vídeos dele lá Eu vou testar a BMW do Portuga A BMW do Portuga, mano O que você fez nessa BMW? Você mexeu nela, não mexeu? Primeiro, ainda bem que ela tem seguro, né? Você vai andar com o outro Não, graças a Deus O que eu fiz com ela? Eu reprogramei Coloquei downpipe Fiz o escape Eu acho que só Foi só isso que eu fiz Caramba, você mexeu em várias coisas já, então Ela tinha 160 cavalos de roda Aumentou pra 260 Então, ao todo, dá de motor 300 cavalos Tá com 300 cavalos? 300 cavalos Caramba E a tração traseira Você tá ligado? A tração traseira Ela joga a traseira Joga a traseira Dá pra fazer drift? Dá Já fiz uns driftsinho Tô brincando, faço isso não Você é um cara que respeita as leis Mano, vocês viram aí Ele mexeu bastante coisa na BMW Tem mais coisa ainda pra mexer, né, Portuga? Que dá pra fazer, né? Pra andar mais, né? Não, só colocar a roda Tá bom, né? Já desse jeito É, então E, mano, falar pra você Tá brava essa BMW Tirando Que ela tá com escapamento esportivo Então, o barulho dela, mano Tá bonito Vocês vão curtir o barulho dela Bom Agora, chega de enrolação, né? Vamos dar um rolê nesse carro, né, mano? Esqueci a chave lá dentro Esqueci a chave? Só aqui Ah, tá aí no jeito Ó Vamos dar um rolê lá, então Você vai junto comigo Ai, meu Deus do céu Tá doido? Você vai deixar ele sozinho nesse carro? Dor no coração Ó, ele ligou o carro Vocês já viram que o ronco na lenta Já é meio alto, né, mano? Vamos ver na hora que esticar esse negócio Vocês vão ver A gente saiu aqui do condomínio Vocês já estão escutando mais ou menos Do jeito que tá roncando o negócio Portuga vai dar uma tocada no acelerador E vai trocar de marcha Só pra você sentir o dron mais ou menos Do jeito que é Pode? Nossa Ai, morreu Mano, eu tenho maior medo de andar no banco de passageiros Sem bancada Por quê? É, porque sei lá Diz que quem gosta muito de pilotar e tal Confia na balé dos outros Não, eu também não confio muito não Pode ser qualquer pessoa Pode dirigir bem Eu fico assustado Dá alto o rompinho Olha o turbo O turbo dela espirra, né? Ah, eu esqueci de também falar Eu fiz intake Que é tipo o filtro esportivo Por isso que dá essa descarga do turbo É um brinquedinho perigoso Chegamos aqui no lugar Vamos parar aqui Que eu vou pegar a bolé agora Agora vai Meu Jesus amado Tá, eu já vou te ensinar Ó, isso aqui parece um joystick Pra você trocar de marcha Você vai ter que apertar aqui do lado, ó Tem um tipo uma travinha Um botãozinho, né? É Aí ó, pra baixo é o drive Ele vai estar dirigindo normal Se você bater pro lado Não precisa nem clicar no botão Se você bater pro lado Ele vai pro S, ó Que é o esporte Vai aparecer aqui no painel S S1, que é o esporte Aí se você quiser ir pro manual É só você ou ir pra cima Ou ir pra baixo Pra cima você reduz E pra baixo você aumenta as marchas Ele tem aí oito marchas Oito? Oito, é o câmbio de oito Meu Deus E aí aqui tem o modo de pilotagem Aqui é o controle de tração Se eu desligar isso aqui O carro vai ficar solto Então se eu segurar aqui, ó Controle de tração desligado Controle de tração desligado E aqui É o modo de pilotagem É pro Pro ali, né? Aí tem quatro modos de pilotagem Galera, ele já mostrou demais Acho que tá na hora Da gente pegar e experimentar Na vida real, né? Sem ser no banco do passageiro Nesse banco aqui Não parece o Brian Cone Do Velozes Furiosos, galera? Nem um pouquinho mesmo Bom, agora chega de enrolação E vamos andar, né? Então vamos lá Vamos pro D aqui Ó, dirige no comfort Pra você sentir o carro Aí Vai com cuidado Que é tração traseira Se você acelerar muito Na curva A gente roda Vamos ver, galera Já deu uma jogadinha Você viu? Sim Tem que tomar cuidado Meu Deus Portugano é muito, viado Ó, reduzida Vou dar uma escadinha aqui Mesmo no comfort Ele anda muito Porque o comfort Quer que anda também, né? Calma aí Tô na curva ali Que doido Relaxa, Portugue Tá tudo sob controle Eu tenho uma XJ, moleque XJ não é meu carro Esticadinha Nossa É, mano O negócio anda muito mesmo Ela é turbo também? É, né? 2.0 turbo 2.0 turbo Ó, reduzida Ah, moleque Que doido Olha pra frente, caramba Tem que dar atenção Pra os inscritos Quinta atenção Olha pra frente, ó Eu amo meus inscritos Eu tenho que dar atenção Pra eles até dirigindo É Pode virar aqui? Pode Mas peraí A pergunta que não quer calar XJ ou BMW? Ah, daí eu já não sei, mano A XJ, ela estica muito Sério, velho Zero acenda a XJ É menos de 4 segundos, né? Na BMW também Então, daí ele já pode brincar Mas do jeito que tá andando aqui Com certeza Dá trabalho pra XJ, mano Dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho Seja honesto, rapaz Na alta é sem chance, eu acho Pra XJ, galera Depois que desenvolveu Mas de saída, o Portuga Vamos ver Tô bem, mano Ó, reduzido, ó Tá ligado? Você dá uma aceleradinha E manda pra baixo Ele fica mais massa Lógico Você tá vendo como que espirra mais alto? Uhum Bom, galera O rolê de BMW Vocês viram aí, mano A BMW Tá muito forte, mano 300 cavalos A Mercedes alugada Ali tem 156 Então vocês Tipo assim É o dobro de motor, galera O negócio é animal mesmo, hein, mano? Não dá pra XJ, né? Então, mas eu acho que a XJ te dá um coco, tá, nego? Porque a XJ o bagulho é louco, né, mano? Além das mina pirar O negócio anda demais E agora, galera Vamos voltar ali na casa Que agora eu vou testar a Porsche do Edu Você acha que o Edu vai ficar em choque comigo Dando uma esticadinha na Porsche ou não? Vai Se o Portuga quase morreu do coração Lembrando Esse carro tem 300 cavalos A Porsche tem quantos, Portuga? 650 650 É o dobro desse motor 90 quilos de torque Mano Eu tô ansioso pra fazer esse teste Bom, vamos lá agora Pegar a Porsche Panameira do Educoff Ele vai ficar doido na hora que eu esticar com ele Vamos lá, né, mano? E aí, Portuga? Você é louco, meu carro tem que ser dirigindo Eu passo medo com os outros dirigindo Você não gostou de andar no passageiro? Não, nem a pau Eu não passei de 100 Mas sabe o que é a diferença? Quando você dirige, você não sente tanta a potência do carro A hora que você tá no passageiro, você sente o soco que dá É, o negócio é diferente É diferente Agora eu quero ver esse aqui, ó, no passageiro Você andar no meu? Não Nem a pau, vai doadinho ali, ó Ali, ó Na Panameira Turbo É V8, né? É V8 Diz que tem o dobro de potência da BMW da do Portuga, né? O triplo Triplo? Então é esse carro mesmo que eu quero experimentar Esse é o carro mais famoso aqui da Brakeman Vamos ver essa parte de Panameira, então Tá bravo, ele tá bravo Eu vou dar uma volta com ele no passageiro Pra gente ver o carro E já eu volto aqui com vocês na Panameira, beleza? Mano, olha o tanto de botão que tem esse carro Eu não sei nem pra que serve esse tanto de botão Mas eu acho que hoje, Edu Não é certo nem saber mesmo, né? Porque senão eu vou ficar perdidinho de tudo, né? Não, é tudo fácil É tudo botão normal de carro Do que que é? Fala mais ou menos aí Condicionado em cima, na frente, no pé Esquentar o banco Aerofólio lá atrás Tem como esfriar o banco? Isso daqui é redinha Esfriar o banco não Só vai esquentar Aí a tração Pra baixar o carro Sport, Sport Plus É a mesma coisa aí Não tem segredo não E o ligar aqui, ó O ligar dele é no botãozinho, né? É no botão, né? Não, é chave Parece um carrinho Parece uma Porsche Quer andar? Bora O cara vai cagar toda vez O Michael caga toda vez que eu ando aqui Deixa eu colocar o cinto aqui antes, né? Porque senão E a gente vai num lugar assim Que nem passa a gente Porque senão E o Cedo Eu perguntei pro Portuga Portuga tinha mexido em algumas coisas na BMW Você mexeu em alguma coisa aqui? Mexi em nada Tá lisinha Nada? Tá lisinha Só o escape Só o escape Porque ela tem um difusor, né? Porque carro assim tem que andar com barulho Você que anda de moto, você sabe, né? Aham O pessoal, eles O pessoal Ninguém respeita esse barulho Não, o pessoal não olha retrovisor Já percebi isso aí O pessoal vai virando e faz assim Virando e dá nada Então com barulho, você Dá uma barulhada Assusta a pessoa, né? É Aí o cara fica louco já Eita Uh! Você tem medo, Michael? E agora? Você vai deixar ela dar uma volta ou não vai? Nem a pau Não, deixa eu dar uma volta Nem a pau Não, você não sabe, Michael Claro que eu sei Não sabe? Claro que eu sei Não sabe? Claro que eu sei Ó, daqui até ali então É suficiente Só não é tão suficiente Quanto deixar as mina a pé Com essa Porsche Que ainda vou deixar ainda Você vai ver Você vai ver Sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de encher esse carro De mulher E parar num lugar e falar Desce Todo mundo Suas galinhas Mas hoje não vai dar, né mano? Porque hoje tá bem corrido E já tá no final da tarde Mas vocês ficam ligadão no canal aí Que, mano Vem coisa nova por aí Agora Vamos pular ali pro banco do motorista Que eu quero dar uma boleada nesse carro Ai meu Deus Tá no pé, né Edu? Tá Vamos colocar no drive Bom, galera Vamos andar aqui agora A gente coloquei um negócio aqui Tem um monte de botão aqui Que eu não tô entendendo nada Mas nem preciso entender também, né Edu? Esse monte de botão, né? Não, eu só preciso ter cuidado Mas eu tô quase comendo meio fio Coitado Tá mó longe do meio fio Não tá não Será que aconteceu medroso? Tô longe do meio fio Tô vendo meio fio Galera Ele é muito cagão Eu sou cagão Uma vez Uma vez eu dirigi o Audi A5 dele E tinha direção elétrica E eu acostumado a vida inteira Dirigi cavalo, bicicleta Palio Golzinho Daí a direção é muito leve Daí você faz assim O carro dá um pá Você tinha que ver o Edu apavorado Você não sabia puxar o volante? Meu Deus Mas o Edu colocou no modo mais fraco Porque na hora que eu tava ali do lado Tava esticando mais Não, é porque você não sabe fazer Por exemplo Ela tá na terceira marcha ali, entendeu? Você tem que dar dois toquinhos Tipo no segundo toquinho Você pisa fundo Pra ali baixar a marcha Agora não vai Porque já tá na segunda Você já tá meio lenta Entendeu? Ó, se liga Ele tá em segundo Eu vou controlar aqui, ó Você vai acelerando Acelera, pra você ver Nossa senhora Mano, o carro já tipo Pegou 120, tá ligado? É, ele é muito rápido Tem umas novinhas no ponto ali, Edu Pode parar ali? Fazer assim? Não, você tem que parar sozinho Uuuuh Quanto você pegou? 100 Não pode brincar Aqui não dá pra brincar Você não sente? É, não dá pra brincar Você percebeu que você não sente o carro também? Aham Ele tipo assim, ele bate 100 por hora Pra o carro não é nada, né? Agora a traseira Parece que deu uma vibradinha Não dá É, tração 4 por roda 4 por 4? 4 por 4 Ela segura Mano, muito top Essa Porsche Panamera 650 cavalos também Como que Se o troço não andar, né Edu? Chega, né? De brincar, né? Só a última Nossa senhora Você viu que você chegou 150 Sério? Caralho, nem vi, mano Só que galera Mano As rodas desse carro O pneu dele É muito largo É roda 17, Edu? É 20? Mano, eu acho que é 20 Eu acho que é 20, né? Meu print é 21, se não me engano Mano Tipo assim O negócio freia muito Tá ligado? Para ali, para ali Então Problema assim De freio De não conseguir parar Depois de dar uma esticadinha dessa É meio difícil o negócio, né? Nossa, viu o tamanho Já dos discos? É, é enorme, mano É enorme O freio desse carro é muito bom Quanto mais velocidade Mais freio vai ter o veículo, né? Porque O pessoal lá quando projeta Eles já pensam nisso, né? Eles falam Mano Quanto mais motor tiver Mais louco vai ser o piloto Então tem que ser mais freio Para o cara parar Bom, galera Vamos voltar lá para casa agora Chega de andar nesse carro aqui Porque, né? Tá acabando com a gasolina Do negócio E se eu ficar com ele Mais um pouco Eu vou ficar esticando Esticando até eu fazer Uma cagada Então vamos parar por aqui E vamos sossegar um pouco Beleza? Bom, galera Por hoje chega Já testamos aqui Os carros Testamos a Porsche Panameira E a BMW 320 Turbo O negócio é zica Beleza? Vamos encerrando o vídeo Por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Beleza? Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa aquele like Seu comentário abaixo aqui É muito importante Porque eu estou lendo Todos os comentários Beleza? Não esquece de se inscrever Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui! Tchau